Gente começando o vídeo final do Trine apresentado por Niel e sejam muito bem-vindos para as duas Jogas das Rindas Online. Apeito de uma inscrição para mais outro canal. Vai ter que play, vai ter terminado o jogo. Tem um nível extra. Tem um canal de 100% viu. Vai ter um nível extra. É engraçado que o jogo é dar rosa em circo. Terminamos por onde começamos. Até mencionei esse nível do passado. Não, não dá nem tod1. Porque... ...música... 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 ... parking... ...música... ...música... Oh! Oh! There we go! I can't watch the last one! Ahoy! 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 Ah! Pensei que era a plataforma de novo! Ah! Pensei que era a plataforma de novo! Puta que merda! Puta que merda! Tô caindo agora! Ah! Não acredito! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Tchau! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí 7.8 por cento E aí E aí O vulcão Master E aí E aí 7 pontos Ah não, aqui é qual é 10% Terminaram 10% Dos 32% Que finalizaram o jogo 32.4 Fizeram questão de não jogar A fase extra Eu não sei porquê Acabou-se Acabou 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 É um jogo bom É um jogo bom Não é aquela coisa Toda Mas também não é ruim Eu não sei como é que é jogar no multiplayer Deve ser mais divertido Alguém antes Estou vendo o lado Mas é um jogo bom É um jogo bom Não é ruim não Não é não Não é não Aquelas coisas todas Não é um jogo que Quebra-cabeça Se você for Pegar Todos os colecionáveis Porque Deu um trabalho Também Principalmente nos últimos 3 vídeos Não deu tanto trabalho Não Nos últimos 3 vídeos Deu trabalho Um pouco Mas deu Pois é Eu estou por aqui Muito obrigado Por assistir Fiquem com Deus E até a próxima Aventura pessoal E até a próxima